Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a pergunta por onde andei E eu falei Onde andei Eu voltei Não deu para ficar Depois de tanto tempo Se havia alguém A minha espera Passos indecisos Descaminhei E parei Quando Eu voltei Eu voltei Agora Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Eu voltei Para as coisas Para as coisas que eu deixei Eu voltei Eu parei Eu parei Em frente ao portão Meu cachorro Meu cachorro Me sorriu Latindo